O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Olá, seguimos mais uma sexta-feira com a FPR Notícias. São as informações da Universidade Federal do Paraná. Acompanhe. A administração pública e o funcionamento da estrutura estatal foram tema de evento realizado na última terça-feira na Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, com apoio da Escola de Administração Fazendária. O Seminário de Estudos sobre a Função Pública recebeu servidores aqui da Universidade e de outros órgãos com o objetivo de debater alternativas para o melhor funcionamento da máquina estatal, bem como sensibilizar a importância desses profissionais para a sociedade brasileira. Quem participou da abertura do evento foi o reitor Ricardo Marcelo Fonseca. Então, às vezes, parar, se aprofundar, refletir e aprender um tanto mais é uma tarefa que nós, gestores públicos, mas em particular gestores da Universidade, temos que fazer de fato a todo momento. E as palestras ficaram por conta do juiz Luiz Pires, da Terceira Vara da Fazenda Pública de São Paulo e os professores Liana Caleal e José Henrique de Faria. Então, nós precisamos pensar qual é, de fato, o papel do servidor público, já que ele também é parte da sociedade que constitui o Estado, da sua responsabilidade com o atendimento das necessidades da população e com os interesses daquelas pessoas que são excluídas pelo sistema econômico. Então, a nossa obrigação é a obrigação de exercer um controle sobre a política do Estado. Já que nós somos servidores desse Estado, nós temos uma obrigação de exercer um controle democrático sobre as ações políticas do Estado, o que não acontece hoje. O governo, especialmente o governo central e os poderes instituídos, estão perdendo a credibilidade e a legitimidade. E nós estamos numa situação muito passiva com relação a isso. Nós estamos fazendo parte de um sistema que se distanciou da sociedade que destina recursos e políticas para um grupo minoritário, dominante politicamente e que vem aumentando a exclusão social e a exclusão política da população. Então, acho que a nossa obrigação, na universidade ou no setor público em geral, é fazer esse controle democrático, é exigir que o Estado, que o governo do Estado, que a função pública seja cumprida como pública, em resposta à sociedade que constitui Estado e que tem o direito de usufruir de toda a riqueza material produzida no âmbito desse Estado, no âmbito da sociedade. Bom, e nessa quarta-feira, a equipe do Laboratório de Ecologia e Conservação da UFPR foi acionada para resgatar uma baleia minquianã de aproximadamente 5 metros. Ela estava encalhada na Ilha do Mel. Biólogos, oceanógrafos, veterinários, técnicos e assistentes se deslocaram até o local para atender o animal. Com o retrocesso da maré alta, a baleia ficou presa na faixa de areia. Mas quando a equipe chegou, ela não estava mais viva. A necrópsia, as avaliações biológica e de saúde apontaram infecção generalizada como causa. Essa espécie é uma das menores do mundo, encontrada em águas tropicais, temperadas e frias do oceano. Vale dizer que se você encontrar qualquer animal marinho encalhado ou morto nas praias do Paraná, é importante ligar para o número 0800-642-3341. A valorização da língua portuguesa foi tema do 4º Simpósio Internacional CELP-BRAS, realizado esse ano aqui na UFPR. Professores, estudantes de graduação e de pós, coordenadores, aplicadores e pesquisadores se reuniram essa semana para debater o teste de proficiência em língua portuguesa para estrangeiros, o CELP-BRAS. Ele foi criado para atender estrangeiros que vinham para as nossas universidades federais. Aos poucos foi conquistando outros públicos, como interessados na validação de diploma ou ainda empregadores que exigem o exame de seus funcionários que vêm de fora. Exames de proficiência, exames externos em geral, são instrumentos muito potentes de política, porque eles envolvem poder e determinam um rumo, uma direção para o ensino da língua. É o caso do exame CELP-BRAS, que foi criado em 1998, começou a ser implementado a partir de 1998 e em toda essa trajetória realmente tem tido impactos muito positivos na promoção da língua portuguesa internacionalmente e no direcionamento do ensino de português no Brasil e no exterior. Esse aumento da procura se justifica em números. Quando o teste começou a ser aplicado, lá em 1998, participaram 127 estrangeiros. Hoje, são mais de 10 mil candidatos todo ano. No exterior, as provas são aplicadas em centros culturais mantidos pelo Ministério das Relações Exteriores ou em universidades. São quase 60 postos nos Estados Unidos, na Ásia, na Europa. Por aqui, a tarefa fica por conta das federais e das estaduais. No Paraná, referência é o Centro de Línguas e Interculturalidade da UFPR, que organizou o evento. Somos três postos aqui no Paraná e aqui em Curitiba é o CELIM, juntamente com a universidade que aplica o exame. Nós fazemos toda a formação dos aplicadores, das pessoas que vão fazer a aplicação da prova oral e também operacionalizamos a aplicação da prova escrita. A gente sabe que cada vez mais, em todas as universidades brasileiras e mundo afora também, as pessoas estão interessadas em estudar português como língua estrangeira. O exame CELP-BRAS é, com certeza, um dos tópicos importantes para quem está entrando para essa área. A programação trouxe minicursos, mesas redondas e palestras sobre políticas linguísticas, aspectos interculturais do exame, letramento e avaliação. A conferência de abertura foi realizada por um dos mais respeitados linguistas brasileiros, o professor Carlos Alberto Faraco. Ele falou sobre a internacionalização da língua portuguesa. Primeiro, reconhecendo o começo de uma língua que, em seu dinamismo sócio-histórico atual, não tem um único, mas vários centros de radiadores e modelos de referência linguística e cultural. Devendo a essa universidade, está cada vez mais explícita e transparente e assumida nas nossas políticas de promoção e difusão da língua. Eventos como esse, de acordo com os próprios organizadores, fazem com que a gente pense a importância da internacionalização e da sua relação com a educação, mas de uma outra perspectiva. Além de aprender os idiomas mais falados no mundo, precisamos difundir o nosso, o que quer dizer valorizar a cultura brasileira. A capital paranaense com o tempo nublado nesta sexta-feira e previsão de chuva para o final de semana. Confira as máximas e as mínimas para saber se é casaco ou regata que vai voltar para o armário. Na sexta-feira, as temperaturas sobem em todo o Paraná, mas isso não impede a possibilidade de chuvas fortes no estado. Em Palotino, os termômetros podem chegar a 28 graus. No sábado, o dia permanece nublado, mas sem chuva. A máxima é de 23 graus em Curitiba e de 29 em Jandaia do Sul. O domingo será de sol em muitas regiões. No litoral, os termômetros podem chegar a até 28 graus. E neste sábado acontece a segunda Marcha pela Ciência, promovida pela Sociedade para o Progresso da Ciência. O objetivo do ato é promover e valorizar a pesquisa científica e criticar os recentes cortes de financiamento na área. Começa às 10h30 da manhã, nas escadarias do prédio histórico aqui da UFPR. As informações completas estão no portal da UFPR e também no Facebook da UFPR TV. E agora você fica com aquelas tradicionais dicas de programação cultural. Nesta sexta acontece a última apresentação da Orquestra Filarmônica e Tertúlia Vocal da UFPR. O concerto intitulado O Murmúrio Adivinhado é uma comemoração aos 500 anos da Reforma Protestante. As apresentações trazem peças históricas, como a cantata BWV80, obras como Castelo Forte e algumas peças inéditas. O recital acontece às 8h da noite no Teatro da Reitoria. A entrada é de graça. Ainda nesta sexta e sábado, o Coro e Madrigal da UFPR faz uma apresentação de canto, percursão e piano. Origens é um estudo sobre as raízes da musicalidade brasileira, inspirado nas características africanas. As canções exaltam a força, a fé e a esperança. Os espetáculos acontecem às 8h30 da noite no Teune, no prédio histórico da UFPR. A entrada é uma caixa de leite longa-vida ou leite em pó. No sábado acontece o lançamento da Mostra de Artistas de Curitiba. O evento é realizado pela Bebic Papelaria e pretende homenagear artistas de vários segmentos da cidade. Nesse dia estarão presentes artistas plásticos, grupos musicais, artesãos e também serão lançados alguns livros. O lançamento começa às 11h da manhã e acontece na Bebic Papelaria, no Cristo Rei. E tem mais polo gastronômico surgindo em Curitiba. E para comemorar, no sábado e no domingo, acontece um evento de inauguração com a Feirinha do Itupava. A ideia é reunir os melhores estabelecimentos da região com uma feira a céu aberto. Durante os dois dias serão servidas diversas opções de comidinhas, como hambúrguer, pão com bolinho, massas, vários tipos de doces e cervejas artesanais. As opções variam entre R$ 5 e R$ 25. O evento acontece das 11h da manhã às 6h da tarde. Gostou das dicas de hoje? Então aproveite muito o final de semana e até semana que vem. Tchau! Tá, anotado. Um levante de Varsóvia, um episódio da Segunda Guerra Mundial, em que a população polonesa resistiu à invasão alemã no país, foi transformado em poesia ainda nos anos 70, pelas mãos da escritora Ana Suir. 43 anos depois do lançamento, a obra ganha agora uma versão em português, feita por um professor aqui da UFPR. Um relato do levante de Varsóvia durante a Segunda Guerra Mundial, foi traduzido para o português por um professor do departamento de polonês, alemão e letras clássicas da UFPR. Essa é a primeira tradução do livro no Brasil, que ficou intitulado Eu Construí a Barricada. A obra original é polonesa de 1974, e todo o relato é feito por meio de 100 poesias. O processo de tradução durou cerca de um ano. O livro traduzido é bilingüe e deve ser lançado até o final deste ano. Essa obra é um livro de literatura de testemunho, de poesia do testemunho. A autora do livro, Anna Svistinska, é uma poeta polonesa do século XX, que já estreou como poeta antes da guerra, e ali ela viveu durante a guerra o levante de Varsóvia, que é o principal tema do livro. E essa vivência marcou ela tanto, ela foi uma enfermeira durante o levante, trabalhou como enfermeira, e essa vivência marcou ela tanto, que demorou cerca de 30 anos para verbalizar isso em livro. E ali esse livro é feito das lembranças, das memórias dela, do testemunho dela do levante de Varsóvia de 1944. E eu costumo trabalhar junto com uma pessoa que corrige, enfim, lê, é a primeira leitora, corrige algumas eventuais falhas de meu português, que é a Neida Favre, que é a primeira pessoa que graduou do curso de letras polonês, e aí ela já é tradutora também, traduziu Solares dos Stanislaw Lem. A gente tem uma parceria, eu que leio e corrijo as coisas que ela traduz, e ela faz as correções das minhas traduções de poesia. O professor destaca que a importância da obra se dá principalmente por ser um relato de guerra feito por uma mulher. Para ele, isso acaba mostrando o retrato real dos acontecimentos. E ali também, o livro tem uma outra singularidade, porque é a narração das experiências da guerra do ponto de vista de uma mulher, que é muito diferente das narrações que a gente normalmente vê, normalmente costuma ver, enfim, as narrações feitas de maneira patriarcal. O fato do livro ser de poesia dificulta ainda mais o processo de tradução, já que é preciso manter uma certa melodia e ainda, nesse caso, manter o tom que a escritora deu para cada texto. A poesia é sempre contra a língua, contra aquela língua que nós conhecemos, contra o idioma estabelecido. Então, ela é sempre um tipo de renovação do idioma. E ali, seja essa renovação para enriquecer o idioma, seja para torná-lo mais econômico, é sempre um desafio, porque a gente está acostumado a um tipo de padrão de expressão dentro do idioma e a poesia, ela, por natureza, quebra esse padrão. Bom, pela sétima vez, o grupo PET da UFPR realiza um dos eventos mais esperados dos estudantes de engenharia civil, o Desafio das Pontes de Papel. E a gente acompanhou o desfecho dessa competição. Estes são Ana e Johnny. E essa aqui é a Subarashi, maravilhosa em japonês. A estrutura, feita apenas com papel e cola branca, vai daqui a pouquinho encarar o teste de resistência. Mas para chegar até aqui, foi preciso bastante trabalho, dedicação e atenção aos detalhes. A gente teve vários desafios na construção, como a gente tem que aplicar conhecimento de expressão gráfica, tanto com mecânica, né? Em expressão gráfica, a gente utilizava mais a planificação de sólidos, que deu alguns probleminhas porque a gente queria fazer algo diferente. Mas, em si, foi bem divertido. Se você acha que o trabalho do engenheiro civil é transformar materiais complexos em grandes estruturas, você está certo. Mas vai muito além disso. Isso porque a essência da profissão está em pensar e fazer projetos a partir de objetos muito simples, como o papel. Uma oportunidade interessante que os alunos têm de colocar em prática todos os conhecimentos que eles adquirem na graduação e a abordagem de projeto, mesmo que seja de papel, é a mesma de uma estrutura real. Para verificar se os conhecimentos foram realmente aplicados do jeitinho que foram passados em sala de aula, chegou a hora de colocar as pontes à prova. Olha como funciona. Todos os competidores posicionam a sua estrutura com preocupação milimétrica. Aí, eles recebem uma cinta que será presa a um balde com água. Ele será suspenso embaixo da ponte e segurado por ela. Quando o peso se estabiliza, a água começa a ser liberada e continua até a ponte romper. Então, o recipiente é pesado e o professor analisa o tipo de ruptura e explica ali na hora. O que acontece com o arco? Por ser uma estrutura extraordinariamente especializada a suportar o esforço, ele trabalha em conjunto. Então, se vocês olharam o que aconteceu aqui nessa estrutura, foi uma ruptura global. A ponte de nome maravilhosa da equipe da Ana e do Johnny aguentou 15 quilos. E esse peso nem se compara à carga de conhecimento que eles levam para a profissão dessa experiência. Foi uma coisa muito diferente, uma experiência nova que a gente teve desafios, coisas novas para aprender, para pesquisar e para montar. Foi muito legal. O PET dá oportunidade ao aluno de exercer vários papéis e várias abordagens que geralmente eles não têm na graduação ou no estágio. Eles escolhem os próprios projetos, eles planejam e isso traz uma maturidade, acelera o processo de maturidade de maneira diferenciada. A competição foi organizada pelos estudantes do programa de educação tutorial, o PET, que fazem esse dia um grande evento. E assim como a plateia, acompanham cada rompimento e explicação com muito entusiasmo. Participar do PET para mim é muito importante. Você trabalha muito mais dentro do seu curso, dentro da faculdade em si, além disso levando programas e levando ações para a comunidade e trazendo conceitos da comunidade para nós. Então, além disso, desse agregamento profissional que você pode ter, você desenvolve muito parte técnica também. Você aprende a mexer em software, você aprende a lidar com situações diversas. Então, é muito importante, tanto pessoalmente quanto profissionalmente. E quem levou a melhor foi essa equipe aí, a balança, mas não cai o retorno, da Universidade Facear. Parabéns aos integrantes Leandro, Diego, Robson, Jean e Evandro. E também a todos os participantes que se jogaram na ideia de fazer engenharia com cola e papel. A equipe Subarashi, que a UFPR TV acompanhou, ficou em segundo lugar. O UFPR Notícias fica por aqui. Eu quero agradecer a sua participação e lembrar que nós estamos no Facebook e também no Youtube. Siga a gente por lá, mande a sua opinião, também ideias de reportagens, de programas e de coberturas. A gente se vê por aí. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri